Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o GUDU, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal E dessa vez eu vou fazer um vídeo sobre a nova atualização do barquinho no Clash of Clans Lembrando que se você não for inscrito no canal, se inscreva, vai lá no youtube.com.br E se você também não está seguindo ali minha página no facebook, lembre-se Vai lá no facebook.com.br, clica lá em curtir primeiro, né, depois seguindo, ver primeiro e todas as ativadas, beleza Também tem meu twitter aí, GUDU Underline Oficial e o instagram, né, arroba GUDU Oficial, beleza Mas os links estão aí na descrição do vídeo Bom galerinha, eu já fiz algumas coisas aqui, hoje eu vou fazer só a gameplay, né, chegou a atualização do barquinho Chegou algumas atualizações aqui do próprio Clash, o que que acontece, é, vocês já devem ter visto outros vídeos aí, certo Então, assim, tá bem legal, cara, agora você clica em apenas um coletor, né, uma mina de ouro ou no elixir aqui, ó No coletor de elixir ou no coletor de elixir negro E, pessoal, ele simplesmente coleta tudo ao mesmo tempo Isso ficou muito foda, sério, ficou muito legal, cara As demais aqui, as demais coisas, pelo menos no celular, tá Quando você coloca em cima, ó, ele, aqui também dá pra ver, ó Ele fica meio que um rosinha, assim, né, quando você ainda não tem o dinheiro, tá E algumas, algumas construções, como a torre da arqueira, tem aqui algo chamado aprimorar, né Assim como o, se eu não me engano aqui, o morteiro, tá Também tem aqui o aprimorar A torre de mago ainda não tem O canhão aqui também tem o aprimorar, né Provavelmente vai vir, sim, futuramente aí Mais atualizações para a defesa aérea e para a torre do mago, beleza E também aqui, acredito que para as demais armadilhas, as bombas, etc, etc, e etc Beleza? É, por que isso, galera? Porque simplesmente, é, o que que acontece? O, o pessoal aqui, eles, é, atualizaram o jogo e modificaram bastante coisa, tá Algumas pessoas não gostaram, outras gostaram, né O pessoal sempre reclama muito, aí complica tudo, tá As tropas não mudou nada na vila principal, continuam as mesmas coisas, né Questão de valores, preços, etc, continua tudo igual, ok Não tem muita diferença aí, né Questão de melhoria e tudo mais, certo A loja mudou o ícone aqui, tá bem diferente, né Também não mudou preço, não mudou muita coisa aqui Continua as mesmas coisas, certo Questão do exército aqui também a mesma coisa, tá Mas, aqui, quando você vai aqui pra parte de baixo, né É, simplesmente tem um barquinho ali Você clica no barquinho e, instantaneamente, você vai pra vila aí Do construtor Começamos aí, literalmente, do zero Nessa vila do construtor, tem bastante coisa pra você remover E, tem algumas, que nem aqui, algumas coisas que você pode Consertar Que é que nem aquele castelo de clã que você tem na vila principal, sabe No caso, aqui tem a torre do relógio quebrado Né, aqui, ó, pra que que ela serve Né, e aqui também tem a mina de gemas quebrada Que você vai ter que ir lá, consertar ela Juntando aí, 120 mil É, elixir rubi Pode ver, aqui em cima, que ele também tem um ícone bem diferente, cara Quando você vem pra vila do construtor, tá Quer ver, ó, vou mostrar pra vocês Vamos voltar lá, ó É bem diferente, aqui tá mais arredondinho e tudo mais, né Só que aí, quando você vai lá de barquinho O que que acontece Muda o ícone, né Parece um ícone Mais, como se fosse, tipo, um 3D, assim, certo Aqui também tem a máquina de batalha que tá quebrada Vou ter que reconstruir, né E a estátua do Bárbara antiga Eu vou removê-la, beleza O que que tá acontecendo aqui É, a vila é nova O método de ataque é bem diferente Você tem três ataques por dia Tá, esse daqui é meu pequeno Meu pequeno layout Então, assim, eu não tenho muito o que fazer nesse momento aqui na minha base Coloquei algumas armadilhas Coloquei algumas coisas assim Porque o algoritmo novo Simplesmente assim que eu for atacar alguém Eu, é... já seleciono Então, assim, provavelmente o algoritmo tá sendo baseado É... em... a questão do nível, né No meu caso aqui, a casa do construtor tá level 3 E na questão de tropas que eu já abri Certo? É bem interessante Porque é muito diferente, cara É... eu pesquisar aqui Você melhora as unidades E elas meio que tem como se fosse uma habilidade aqui em cima Que você pode ver o que que vai acontecer, ó Quando você deixar, sei lá Level 10 aqui Entendeu? Level 10 Você vai ter, tipo, 5 bárbaros por... Ou seja, você não consegue fazer 300 bárbaros 500 bárbaros E etc, etc, etc Você simplesmente vai... tem que fazer alguns cálculos aí E ver qual que é o melhor pra atacar, né Com base no acampamento, ok É bem interessante porque você vai na loja Vai aqui em exército E você tem que comprar, cara, o acampamento Se você não comprar, ele não libera o próximo... A próxima carga A próxima... o próximo slot ali, sabe Então aqui custa 180 mil elixir Só que se eu quiser colocar aqui, ó Eu posso gastar cristal Ou, no caso aqui, gemas, né E mais a quantidade de elixir Então o pessoal começou a reclamar Que isso daqui seria um jogo muito de gemas De cachers e tudo mais A princípio parece que os personagens se movimentam um pouco mais rápidos Tá? Aqui na vila do construtor Mas enfim, né Outra situação que é bem interessante Que é com relação às melhorias, ó Vocês veem aqui o canhão duplo O range dele parece que tá bem maior Assim como a questão da torre arqueira Que eu posso usar É... né... aqui ataque de longo alcance Que é o que tá acontecendo aqui Ou um ataque mais rápido Que é ela abaixada Ela tá abaixada, então ela ataca aqui Né... mais rápido Certo? Podem ver, ó Ah, longo alcance, né Eu acho sempre meio bugado Quando acontece isso Dentro do... Dentro do Clash of Clans Que é que sim O que que eu entendo aqui, ó Longo alcance, certo? Ou seja, é que tá em longo alcance a opção atual Aí eu coloco aqui, ó Eu só dei um clique Aí tá em ataque rápido Eu pensava que antes Quando eu fosse clicar Ia virar o ataque rápido Mas não Simplesmente é que Ah, tá em ataque rápido É meio louco isso, né, cara Mas fazer o que? Certo? Aí eu posso vir aqui E também melhorar Só que custa 20 mil É... De ouro, né E eu não tenho muito o que fazer aqui agora, tá? Então assim, ó Se eu quiser treinar a tropa Eu posso, tipo, tirar as tropas daqui Elas demoram tanto em segundos Porque eu tenho aqui Bárbaros Mas eles não tem slot, ó Entendeu? Então tem esse limite Você tem que saber administrar aqui As pecinhas Certo? É... Eu tenho um bárbaro aqui Só que se eu remover A arqueira O que que acontece? Eu vou colocar bárbaro Ó lá Tem um minuto pra fabricar eles Ou seja Pra eles irem pro acampamento Agora que eu tirei Eu posso colocar ela Ela também vai levar um minuto Pra... É... Vim pra cá Então eu vou deixar elas ali Enquanto eu converso mais com vocês E mostro aqui um pouco da vida Outra coisa que vocês percebem É que eu não tenho certeza, tá? Se vai voltar a crescer mato aqui Mas vocês percebem que tem bastante mato, cara Só que assim É tudo muito caro pra você arrancar E é claro que você vai ganhar gema Tá? Assim que tiver disponibilidade deles Ok? Aqui a questão É... De melhoria aqui Do Elixir Ou a mina, né? Aqui tá level 2 Aqui ainda tá level 1 O ideal é eu fazer isso daqui, né? Eu simplesmente Aumentar a capacidade de fabricação do Elixir E o que aconteceu? Eu não vi nenhum layout Tá? É bem interessante aqui Que eu não vi nada É... Outra coisa também Vocês percebem que tem a graminha A grama nasce Então tá bem mais animado Eles tentaram deixar um 3D No Clash of Clans E o que que eu imagino, galera? Eu imagino que eles Estão tentando colocar essas novas tropas Por algum motivo É... Simples e prático, tá? O que que seria esse motivo? Que eles talvez queiram É... Colocar de verdade O... Essas tropas no Clash original Só que a pessoa tem que se acostumar ainda Que isso daqui Acredito eu que seria Digamos Tropas Evoluções das tropas Tá? Então o que que acontece Que eu deixei meu layout Se a pessoa quiser tentar invadir aqui Ela tente E boa sorte Só que aqui ela vai ter que desfiar Eu não consigo ver o replay Não existe replay Na Vila do Construtor A Vila do Construtor É pra você tentar fazer O teu saque ali E é algo Enquanto você não estiver fazendo nada Na Vila principal Você vem aqui pra Vila do Construtor E fica aqui pesquisando as coisas Tá? É... Lembrando que Aqui tem a informação da vitória Se eu conseguir 3 vitórias consecutivas Eu ganho um bônus maior No momento O bônus atual aqui Tá esse daqui E também tem a questão de troféus Aqui em cima É a mesma coisa Bônus Tem o ranking Aqui Aqui ó Eu tô No ranking Sei lá qual ranking Que eu tô aqui Não tá mostrando aqui Infelizmente Tem só aqui o local do Brasil O melhor que é o tal do Vio E do tal do Chapecó Brasil Team Infelizmente Não tem aqui A minha posição Eu tô ali Em 170 Só de troféuzinhos Mas dá pra ver aqui Os milhões E milhões E milhões E milhões E milhões De pessoas Certo? No caso aqui Os 200 primeiros Mais top Que estão fazendo Os troféuzinhos Beleza? No mais Acho que é isso Aqui tem partes De defesas exclusivas Que eu ainda não consegui abrir Por falta de dinheiro Só que O que eu percebo Que quanto mais você consegue Abrir aqui Pessoas mais fortes Você consegue enfrentar Então Você não vai enfrentar Uma pessoa noob Você vai ter as mesmas chances De lutar E da pessoa ganhar de você E isso É legal Até certo ponto Tá? Então o que que acontece Você tem algumas armadilhas novas Aqui ó Que nessa armadilha Vai jogar a pessoa pra cá Que é o empurrão Né? Ele Ah, mas ele funciona Várias e várias vezes Cara A princípio Né? Ele tem que empurrar Alguém ali E é pra desarmar E armar depois Mas Paciência Eu não sei se isso daqui Vai acabar funcionando De fato Dessa maneira aí Então eu pensei Ah, talvez a pessoa Venha me ataca por ali E etc Mas as defesas são bem fortes Cara E assim Eu vou atacar alguém aqui E como que eu acho Que funciona o algoritmo Bom Se eu clicar em encontrar agora Do mesmo jeito que Eu ataco a pessoa A pessoa me ataca Só que cara Já tá meio que tabelado Porque é muito rápido Ó lá Já encontrou Cara É extremamente Fucking Rápido isso daqui Sério E tipo Cara Eu dou uma olhada aqui E vamos aqui Já atacar aqui Né? Essas torres aqui Deixei as arqueiras lá Batendo lá Ó Eu devia ter atacado Os dois gigantes Nesse primeiro aqui E o cara vai me atacar lá Só que Vamos ver aí O que vai dar, né? Ele fez uma estratégia Aqui um pouco arriscada Porque ele deixou tudo Pra fora aqui Mas Vamos ver, né, cara? Ó lá Excelente Agora eu deveria ter Atacado aqui os dois E etc Mas vamos ver se eu vou conseguir Pegar uma porcentagem alta Né? Ah Acho que deu boa 40% Aí Eu dou um ok E espero Pra ver se ele vai conseguir Fazer mais porcentagem Se ele fizer Beleza Eu perdi Né? É Beleza Aí eu tenho aqui a porcentagem Acho que o cara desistiu Ó lá Ele fez só 20% Ou seja O ataque dele foi muito ruim Né? Foi muito ruim Mesmo, cara Fez 20% Aí se eu quiser ver aqui O que aconteceu Eu coloco aqui em replay Né? E vamos ver aí Como que ele vem invadir Minha base, cara Porque ó Essa é minha base, né? Ó lá Veio pelo lado Já se ferrou ali, ó É óbvio Que ia ter a bomba ali, ó Já perdeu mais um E já era, cara E aqui Não alcança, né? Então o que ele fez? Destruiu apenas uma defesa, cara Acho que ele ficou pensando Que ia ter alguma coisa pra cá E se ferrou, entendeu? Aqui justamente não tinha nada, né? Olha, cara Pega bem no range No dedinho aqui, cara A arqueira Ou seja Focou só nas defesas É óbvio que aquilo ali Era uma trap Talvez ele podia ter entrado por aqui Né? Mas você Cara, você tem que saber fazer Aí A jogada Por que que saiu errado lá O meu ataque? Porque eu tentei Tirar o zoom Só que infelizmente Eu tô recebendo o clique Tá? Quando eu tento colocar o zoom Assim pra cima Infelizmente Aqui No No computador No PC, né? Acontece isso Certo? Agora eu não tenho mais ataques, ó Eu tenho que esperar o tempo de treinamento E vamos ver aí se Né? Vai encontrar alguma coisa, etc De contrapartida Ó lá Já fez uns bonequinhos ali Vamos ver, ó Ó Já tenho tropa de novo Só que agora Eu não ganho mais nada, ó Eu simplesmente vou atacar a pessoa Pra perder Pra ajudar ela a farmar, etc Eu já não ganho mais nada, ó Tá aqui, ó A quantidade de vitórias, ó Acabou Já era Só daqui 10 horas Que eu vou conseguir fazer o ataque de novo É legalzinho, galera Porque, tipo É meio engraçadinho, entendeu? É sério Eu achei pelo menos bem engraçadinho Né? Achei bem da hora Esse Esse sistema aí, tá? Aqui eu Não tava pegando ali Mas não ia ter muito o que fazer É... Eu posso deixar Alterar um pouco Meu layout aqui, ó Deixar um pouco mais pra cá Mas aí também não vai dar muito certo Isso daqui deveria vir mais pra cá, ó Aí É também não alcança, né? Então Não adiantou muito Né? Mas fazer o que? Deixa esse Esse canhão aqui Pra cuidar um do outro ali E tal É aqui Eu posso Esse canhão aqui, ó Ele bate maior Então Talvez se eu trocar aqui, ó Né? A torre de arqueira aqui Pode ajudar aqui Pra ser mais rápido Esse cara aqui Ele também consegue bater aqui Se invadir esse canhãozinho Que ele ajuda aqui embaixo Ou até melhor Deixar ele aqui, ó Aí ele ajuda melhor ainda, ó Aí esse cara aqui Eu posso jogar pra cá, ó Então tipo Uma defesa, galera Ajudando a outra As pessoas não conseguem Te invadir Né? Você consegue Counterar elas facilmente O problema é que Esse coletor de elixir aqui Ficou pra fora, né? E assim Se eu deixar pra fora do muro O pessoal vai vir aqui E vai ripar tudo Então Vamos ver se eu consigo Voltar aqui, ó Beleza, ó Né? Sempre interessante Você fazer Um jeito Que Você possa ajudar Com duas e tal Que nem aqui Se vier aqui, ó Vai ficar Os bichos vão ficar batendo E esse canhão Não vai alcançar aqui, ó Aí eu vou perder Uma defesa aqui e tal Daí vai vir pra cá Provavelmente, né? Aí aqui já tem A torre de arqueira ali E etc Mas é assim Cara Entrou por ali já era Se o cara vem por aqui, ó Tem um negócio que empurra A pessoa cai aqui E uma molinha aqui Que já condena aí A quantidade dos bárbaros loucos, né? Que geralmente O pessoal fica com esses bárbaros loucos Correndo aí Insandecidos Certo? Bom É isso É um risco que você tem De você conseguir ganhar de alguém Ou também perder E aqui em cima Sempre tem A recompensa Isso é bem É bem interessante Assim, bem legal Tá? Aí você pergunta Ah, o que você vai fazer agora? Você vai pesquisar alguma coisa? Bom Eu posso pesquisar aqui A arqueira Ela vai aumentar o ponto de O dano E o ponto de vida Né? Posso pesquisar aqui também O Giant ali, né? O gigante Que tá com a cara de malvadão O primeiro ataque dele Causa 250 de dano Cara Então tipo É uma porrada Literalmente Ou eu posso vir na loja Aqui E comprar mais Alguma coisa É Tá caro pra cacete Mas acho que o vídeo Era esse Galera Aqui ó Tem mais muro Pra prejudicar E trancar Pra pessoa Não Pra pessoa Dar a volta E se perder E falar Putz Caralho tá aqui errado Do mesmo jeito Que tem Tesla Loculta Tem um negócio Do esmagador Aqui Que ele fica Batendo no chão Quando a pessoa Chega perto A pessoa desconhece Ali Só que é caro Pra caramba Né? Então se você quiser Gastar Vocês gastem Cara Eu tô Bem tranquilo Aqui Eu só teria interesse Aqui Em 180 mil De elixir Mas vai ficar Aí pra 3 4 dias Outra questão É o depósito De elixir Pra aumentar Né? Mas acredito Que cara Eu não tô conseguindo Nem Se eu analisar Aqui ó Cara Vai fabricar Aqui 12 mil Entendeu? Fabrica mil Por hora Ou seja Em 12 horas Isso daqui Tá pronto Então cara Não faz muito sentido Eu colocar agora O O negócio De recursos Aqui O depósito De elixir Aqui não tem A quantidade Que ele armazena E são coisas Que eu não vou conseguir Defender Tá? Outra situação É arrancar Isso daqui Pra mim conseguir Murar aqui Esse daqui É o arvoredo Também eu consegui Colocar outra Situação Aqui Aqui tem uma árvore Mas geralmente A pessoa Pelo que eu percebo Eles não querem Tentar invadir Aqui por cima Né? Aqui ó Vamos remover o outro Geralmente Cara é isso Eles dão aqui Bastante Situações Tá? O que é meio Chato assim É que Essas menininhas Essas mulheres Elas vêm de lá Pra cá E ficaram aqui Né? Tipo Com um construtor Tá? Fica meio bizarro Certo? Vamos colocar aqui Mais um muro E os muros E os muros Agora só aqui Tá? Lá na vila Na vila nova Lá Na vila antiga É Ainda é assim Tá? Aí eu posso Colocar mais uma Mureta aqui Ó Vamos ver se vai fechar Ele ó Fechou tudo que nem a bunda Nem mais Fazer o que? Acho que aqui tá bom Ele tá unindo aqui Ficou um ladinho aqui Porra Tá difícil de a gente Ajustar Aí ó Beleza Fechou certinho aqui Minha vila agora Tá extremamente Protegida Eu posso até Adentrar aqui ó Colocar esse muro Um pouquinho mais afastado Pra dificultar a pessoa Ô caramba O que aconteceu aqui? Ah Já entendi Tem que vir mais pra cá né Senão não dá boa Porque daí eu vou ganhando Um pouco de espaço aqui ó Aqui tem uma linha Dá pra colocar alguma coisa Nessa linha aqui Seja Tesla E etc E Só deixar alguma entrada aqui Senão a pessoa vai ficar Batendo no muro ali Ele vai se fuder né Eu vou botar aqui O gudu aqui Ele fica no muro E tal mais Eu não tenho mais nada Pra defesa Pra defesa Não sei se a Tesla oculta É foguetinhos Se eu não me engano É pra antiaéreo aqui Né Aqui eu posso colocar O esmagador depois Mas falta grana Beleza Acho que era isso Não tenho mais nada Pra fazer Eu posso tentar Dar uma Dar uma melhoria Em alguma coisa aqui Só que é 50 mil 20 mil de ouro Acabei de gastar meu ouro ali Removendo essas porcarias E assim Você gasta Pra remover Essas pedras Essas situações Aqui ó Né Pra ganhar a gema Aí se transforma a gema É literalmente Em lucro Assim cara Eu acho que vale bastante a pena Né Dado as circunstâncias Assim como A questão da bombinha né Mas eu acho que eu vou Querer melhorar aqui Agora 20 mil Cara É interessante Eu usar aqui Esses carinha aqui E também aqui Eu não vou conseguir Melhorar ela né Porque tá Em outro lá E vai demorar um pouco Agora Se eu quisesse atacar Tá melhorando Acho que dá pra atacar de boa Aqui Tá no acampamento São os dois Enfim Eu vou ver se eu consigo Juntar mais grana Para liberar o terceiro acampamento Beleza Outra coisa É Você não consegue Melhorar Tá O CV Direto A não ser que você Consiga fazer as construções Primeiro Então ele não libera Ó A melhoria tá bloqueada Enquanto você precisa Construir tudo isso daqui Então ele te obriga A maximizar antes as coisas Né Do que você fazer Propriamente dito A algum tipo de situação Por enquanto Esse daqui é o melhor O pessoal vai querer entrar Ruxando aqui né Por alguma das entradas É Eu posso deixar só Um tipo de entrada E deixar um monte De armadilha ali E eles que se fodam Né Mas Infelizmente Se eles colocarem Arcadas aqui Eu vou ficar Ou eu me sinto assim Até determinado ponto É Vulnerável Se a pessoa ficar Batendo aqui Né Que nem ele Pode vir com uma arqueira Aqui ó Não alcança E pode destruir isso daqui Então beleza Conta lá Seu 10% Né Isso realmente Acontece Ou no caso assim Ocorre bastante Mas eu posso fazer Uma armadilha aqui Né Deixar um pouquinho mais longe Ele tem que chegar Um pouquinho mais perto E tudo mais Só que eu vi aí Que a maioria do pessoal Vai querer fazer ataque De bárbaro Em vez de fazer arqueira Gigante Pra variar Né Mas acho que era isso galera Ou O mesmo jeito que eu posso Colocar aqui Pra modo de alcance longo Só que ela ataca Menor Aí a questão da informação Aqui ó 35 de dano Por segundo O que é bastante Tipo 3 flechadas Mata um bárbaro Ou aqui 70 Né Ah como é que você sabe Porque aqui ó Tem a informação do bárbaro Ele tem 150 de vida Cara Dois ataques Dessa torre aqui Da arqueira Já era Entendeu Tipo blá blá Matou Né Então não tem como Resistir Ah mas e se eu quiser Comprar mais defesa Cara A princípio Não tem como Só tem uma disponível Por enquanto E as outras vai aí Quando evoluir aí O castelo A cabana do construtor É uma atualização Que você pensa Ah é meio bosta É mais ou menos Né cara É um pouquinho sim Tá Eu não vou dizer Que não seja É chato Você acaba se empolgando E você vem aqui Só pra guerrear E juntar moedinhas Se você perder Você não ganha o bônus Aí não tem muito O que chorar não Cara É sério Não tem muito O que você reclamar Assim Né Mas acho que é isso Então assim Se você quiser habilitar Ou você estiver atacando alguém Perceba se tem Alguma coisa fora Tá Porque se tiver alguma coisa fora A pessoa Tipo se ferrou Então se dá uma olhada aqui Como eu tô pelo Pelo Nox Né Emulador Eu tenho que clicar e arrastar Pra ver se a pessoa tem alguma coisa fora Aí você mata lá Não vai ter torre nenhum Nem nada E de novo É A pessoa Às vezes Ela simplesmente Acha Ó Tá clicando lá em cima Às vezes a pessoa Ela simplesmente acha Que vai conseguir É Ganhar Colocando tipo Os muros Em todas as defesas Porque as defesas No começo Elas são muito fortes Mas cara Não funciona assim É melhor você deixar Um espaço Pra pessoa atacar Criar as armadilhas Corretamente Assim Né E fazer a pessoa Se fuder mesmo Ali E acho que é isso Né Aqui o cara Pode tentar atacar Aqui pelas costas Né Mas Se cair ali Cara Já era Ele vai tentar Assim ó Vamos quebrar lá atrás Lá Que só tem o marqueirinho Lá mesmo Cara Vai acabar se fudendo Entendeu Se bem que tá Meio vulnerável Aqui Né Mas enfim Cara Eu tenho que escolher Aqui O que eu vou tentar Defender aqui E tentar fazer o conjunto Dos três aqui em volta E depois faz o corredorzinho Faz umas trap Aí já era Do mesmo jeito que tem Pra melhorar aqui Então Eu vou ficando por aqui Gostou do vídeo Curta Compartilha Se inscreve no canal Jogando assim Cara Você meio que se empolga Se você ficar atacando Né Que nem aqui Eu vou tentar Dar um encontrário agora É muito rápido Pra você encontrar pessoas E é bom Porque daí eu posso ir treinando Eu não vou ganhar mais nada Né Que nem eu já expliquei pra vocês Mas fazer o que cara Aí agora Eu dou uma olhada Pra ver se não tem nada Por fora A princípio Não tem nada por fora Vamos direto aqui Vamos ver se elas Destroem o mais rápido Possível ali Os gigantes estão tentando Tancar ali Aquela defesa Esse daqui é só Pra testar mesmo Não tá valendo ponto Nem nada Então foda-se Vai tancar as defesas lá Cara Esse é o papel do Giant Né Aí Vamos ver Vamos ver Ah Vai morrer Vai morrer Olha lá 40% Dava pra ter vindo por aqui Não sei cara A arqueira Tá bem centralizada Olha lá Nessa Daria 40% Vamos ver quanto Que o rapaz Conseguiu me matar lá Não sei Não sei nem se ele vai conseguir Fazer alguma coisa Então vamos ver Acho que era isso Aqui eu não vou ganhar mais prêmio É só mais pra você treinar Testar suas estratégias Trocar E daí a cada 30 segundos Você pode fazer a mesma coisa Né Olha lá Ganhei Vamos ver se ele sentiu dificuldade Ele Olha Fez 0% O replay não está mais disponível O que? 0%? Caramba Sério isso? Eu acho que é porque O limite de saque de diário Atingiu Mas olha Eu posso ficar farmando o troféu Né Pra aumentar meu bônus aí Sério cara Olha lá Daí daqui 35 segundos Eu tenho outro ataque Pra farmar troféu Aí você fica testando Treinando Ali ó Viu O cara não conseguiu entrar aqui Porque minha defesa está bem boa ali Ele está sendo atraído Por alguma dessas entradas aqui E literalmente Tipo Está se fudendo Entendeu? Porque o cara fica na dúvida Ah Vou entrar por baixo Não Vou entrar por Não Mas tem outra entradinha lá no canto Nossa daqui explode bomba na minha cara Eu já me fodo Entendeu? Aí já era né meu amigo Aí você se fode mesmo Você vai passar por cima da bomba aqui Você vai tomar no cu Bom galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero que vocês tenham gostado da atualização Eu achei que essa atualização Foi meio que tipo Ah 80% Vai demorar bastante pra farmar Mas Canhões duplo lá Né Depois Se eles forem mais fortes assim Com o passar do tempo E também Eu achei bem interessante Sem a questão da mina de gema Que futuramente Pode gerar Gema de grátis Cara Isso é bem legal Só não sei quantas gemas Por hora Por minuto Mas provavelmente Vai ser alguma coisa Com o elixir Pessoal E vai conseguir finalmente Ter Né E se vai vir Futuramente Alguma coisa diferente Ou algum Mais construtor Alguma coisa assim É uma boa galera Mas Eu não tenho certeza Tá Então Sei lá Pega paciência Entendeu? Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Curta Compartilhe Se inscreve no meu canal Aqui vai levar meia hora Cada coisa Então eu vou voltar Lá pro Pra vilinha Vou voltar Pra meus afazeres Vou postar esse vídeo E foi Ah Tá tendo guerra Aqui né Eu acho que eu vou Fazer aqui uma guerra Aqui pra finalizar o vídeo Com Com chave Dela loucura Vamos finalizar O fetio Eu fiz 97% Cara Que merda Vamos atacar Vamos atacar Este outro Verdinha Aqui Não sei se Ele é uma boa ideia Tico Não sabe Eu não 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 Tá Eu vou atacar Aqui Cara Só pra Gastar as Tropas Mesmo É meio Que Whatever Pra mim Meio Whatever Pode Tá Clicando Mesmo Né Seu Safado Essa Que eu acho Legal Cara Você Manda Ali Pau na Mula Aqui Caraca Mano Tem Algum Ator Relado Por Moral Tem que Matar Essa Por Aqui Vem Mata Tudo Jesus Mata Tudo Ah Meu Jesus Tem que Matar Tudo Tá Correndo Todo Mundo Ali Por Que Tá Essa Loucura Aí Galera Eu Já Era Vou Fazer A Mesma Mesma Anhaca Que Eu Fiz Outra Vez Né Galera O Que Aconteceu O Tá Morrendo Aqui Tá Morrendo Tepodios Tepodios Estabatagem A todo Ponto Tepodios Ah Uma coisa Que eu notei Galera Uma coisa Que eu achei Bem legal Assim É Que A Fúria O Elixir De Fúria Quando se Joga Em cima Ele Tá Maior A A A A De Efeito Dele Ao Ao N Tá Bem Melhor Tá Bem Maior Assim Pô Agora Fica Aí Espero Que Vocês Tão Gostado Desse Rib Fiz Aqui Uma Guerra Porque Eu Sou Da Quero Olha Já Era Pode Ter Bombinha Pode Ter Tudo Aí Cara O Bagulho Aqui É Insano Rapaz Meu Rei Bárbaro Ali Ele Vai Tancar Ali Meu Maguinho Vai Destruir No Outro Cara O Que Porque Porque As Tropas Ainda Elas Parecem Parece Que As Tropas Foi Melhoradinho Só Um Pouquinho De Inteligência Artificial Ainda Elas Continuam Burras Mas Tem Esse Um Por Cento Aí Que É Cabuloso Olha lá Vou Ganhar 780k Tem Que Ver Aqui Se Esse 780k Vai Entrar Aqui 789 É Cara Vai Bom Enfim Vamos Dar Um Coletar Aqui Só Não Coletou Elixir Mas Eu Já Vou Fazer Por Isso Que Eu Falo Cara Eu Tenho Muito Elixir Nada Que Vai Elixir Aqui Eu Preciso Evoluir Mas Enfim Eu Não Tenho Mais O Que Pesquisar Só Tenho Que Arrumar As Muretas E Não Tô Nem Farmando Cara Porque Eu Não Tô Afim De Farm Como Você Conseguiu Um De Gemas Cara Tá Vendo Que Tem Um Monte De Árvore Aqui Eu Posso Derrubar Todo Espinheiro Aqui Porque Parou De Nascer Árvore Chega Uma Hora Que Acho Que O Bem Interessante Bom O Vídeo Era Esse Curta Se Inscreva Compartilhe Vai Lá No Youtube Vai Lá No Instagram Facebook Etc Etc E Etc Beleza Forte Abraço Bom Jogo A Todos Se Você Gostou Da Atualização Nova Comenta Aí Cara Se Você Não Gostou Você Fala Cara Eu Não Gostei Por Acaso Disso 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 O Jogo Ficou Chato O Dever Nada Pra Ninguém Vou Atacar Pra Treinar Não Vou Atacar Pra Não Treinar Etc Etc E Sobre O Algoritmo É Aquilo Eu Acho Que O Algoritmo Pra Achar Mais Rápido Porque Você Ataca Ao Mesmo Tempo Que A Pessoa É Porque A Pessoa Tá Lá E Tem Uma Fila De Espera Não Significa Que O Jogo Haqueou E Obrigou Ela Atacar Não A Pessoa Tava Na Mesma Fila Que Eu Provavelmente Numa Mesma Tabela Com A Mesma Quantidade De Troféu E Ela Tava Clicando Pra Atacar Do Mesmo Jeito Que Eu Cliquei Atacar E São Milhões De Pessoas No Mundo Agora Se Jogam Clash Of Clase Devem Tá Fazendo Isso Provavelmente Agora Fica Fique Fácil Assim De Você Achar Porque Cara Eu Não Tô Na Guerra Então Eu Não Posso Receber Um Ataque E Atacar Ao Mesmo Tempo Se Eu Não Quiser Entendeu Então Isso Não Existe Certo Não Existe Eu Receber Um Ataque Se Eu Não Clicar Lá Pra A O Jogador Então Tipo Que nem Eu tô Aqui Na Minha Vila Eu Não Vou Receber Nenhum Ataque Agora Diferente Do Que Geralmente Acontece Quando Você Tá Na Sua Vila Aqui A Pessoa Vem Você Fica Olhando Ela Fala Legal O Cara Tá Me Né Mas Se Eu Perder Provavelmente O que Vai Acontecer Com a Minha Derrota Vai Ser Descontado Lá Do Prêmio Bem Possivelmente Mas Isso Não Vai Interferir Muito Na Questão É Da Minha Habilidade Certo Bom Enroscou O cubo Aqui Mas Terminei Chique No Último Esse cubo Tá Uma Porra Tchau